Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas que vão te ajudar a emagrecer aí até o Natal, até o final do ano. Eu sei que tem muita gente aí desesperada, querendo perder uns quilinhos aí pra poder passar o Natal mais magrinho, o final do ano aí mais magrinha também. Então gente, são dicas que eu venho reunindo aí desde o começo do ano, que eu já compartilhei aqui com vocês. Mas eu sei como tem muita gente aí desesperada e eu vou passar essas mesmas dicas aqui pra vocês que eu já passei em outros vídeos também. Se você seguir eu tenho certeza que você vai conseguir emagrecer, então esquece um pouco aí gente o final de semana, esquece aí um pouquinho o churrasquinho com os amigos, a cervejada. Então esquece um pouquinho, foca nessas dicas aqui e segue, deixa pra você dar aquela jacadinha aí no Natal. Se você seguir essas dicas, você pode ter certeza que até o Natal você vai estar muito mais desinchada. A primeira dica gente, é você carregar aí uma garrafinha de pelo menos um litro, um litro e meio, pra você tentar tomar mais de dois litros de água por dia. Sim gente, porque isso vai ajudar muito a desinchar, a desintoxicar aí o seu organismo. Então tenta beber muita, muita água mesmo. Troca aqueles biscoitinhos de água e sal, aqueles lanches bobos do seu dia a dia, aquele cachorro quente, aquele quibe, aquela coxinha, aquela coca-cola. Tudo que não pode gente, por frutas. Então vá lá no Hortifruti, compra maçã, compra maçã, compra uma pera, compra uma uva, morango, bota num potinho, leva pro serviço. Usa, ao invés de você comer bobeira no lanche no seu serviço, no seu colégio, não sei onde você vai estar nesse momento. Leve frutas pra você comer, diminua gente, em carboidratos também, pelo amor de Deus, pelo menos no jantar diminua carboidratos. No almoço também, gente, diminua carboidratos. Parem com óleo, de ficar botando óleo em tudo. Tenta usar óleo de coco que é mais saudável. Opte aí por frango, peixe grelhado, ovo cozido, mexido, omelete, o que for. Tenta comer aí, gente, 3 colherzinhas de arroz normal. Não precisa ser o arroz integral, se você não gosta, mas diminui no arroz que você tá comendo. Meia conchinha de feijão. Coloca lá, gente, bastante salada, bastante verdura. Tenta também não beber líquido enquanto você estiver comendo. Invista em chás, gente. Quais são os chás que vocês podem tomar que vão ajudar muito a desinchar? Chá de cavalinha, gente, é maravilhoso. Chá de hortelã ajuda muito a desinchar. Chá verde, chá de bisco, um chazinho de gengibre também é maravilhoso. Além de ajudar a emagrecer, ajuda a diminuir a barriga também. Invista muito. Outro camel. Aqui, gente, passa muito camel mesmo. Outra coisa que vai estar te ajudando muito, gente, vocês levantarem de manhã, tomar um suco detox. Qual suco detox eu posso tomar, Rosiane? Pega uma folha de couve, qualquer fruta, abacaxi, laranja, limão. Ai, eu sou apaixonada de abacaxi, então eu boto muito abacaxi no meu suco detox. Gengibre, hortelã. Então, gente, coloca ali 200ml de água, bate de manhã. Se você quiser adoçar, adoça um pouquinho com adoçante serve, mas se não quiser adoçar também é melhor ainda. Eu gosto de adoçar, mas se você não gosta, você não precisa. Bate, tome todas as manhãs em jejum. Corta o pão também, gente, durante esses dias. Come um ovinho mexido, um ovinho cozido. Então, opte por isso, gente, na parte da manhã. E atividade física, muito líquido. São assim, gente, reunindo dicas bobas, gente, que vocês podem achar. Isso não vai funcionar, vai sim. Pelo amor de Deus, muita gente comenta aqui embaixo, sempre nos comentários. Rosiane, eu não tenho tempo de fazer atividade física, gente. Eu tenho um canal aqui no YouTube, vou deixar printadinho aqui pra vocês. Se chama Exercícios em Casa. O melhor canal que tem, que dá pra você fazer em casa. Por mais que você chegue em casa 9 horas da noite, tira 15, 20 minutinhos, porque tem exercício muito pequenininho, que dá pra você fazer na sua casa, que vai te ajudar muito. Então, compra aí um pedaço de corda, compra uma corda, vai pular 30 minutinhos de corda, bota um somzinho bacana, que você gosta, animado. Então, gente, segue essas dicas aí, que vão ser ótimas pra poder te ajudar muito no emagrecimento. De preferência também, outra coisa que é muito bom, que é muito importante, você colocar horários pra você comer. Tenta comer pelo menos de 3 em 3 horas. Então, gente, segue essas dicas aí, sem pular nenhuma. Esquece, por enquanto, esses dias aí, a cervejadinha, o churrasco. Pra você que eu tenho certeza que até o final do ano, você vai ter perdido aí pelo menos uns 3 quilinhos, você vai estar mais desinchada, você vai sentir uma diferença muito boa e vai conseguir passar o Natal, o Réveillon, do jeitinho que você quer. Então, gente, são diquinhas aí, pra pessoas que querem mais diquinhas urgentes, pra ajudar a emagrecer, desinchar, são essas diquinhas. Então, gente, tome esses chás que eu indiquei, o suco detox, a alimentação, já falei pra vocês como que vocês podem fazer, que ajudam bastante. Bastante. Então, segue essas dicas aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse final de ano. Se ficou com alguma dúvida ainda, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu te respondo. E também, gente, não deixe de me seguir lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, tô compartilhando tudo com vocês. Desde a hora que eu acordo, gente, até a hora que eu vou dormir, a minha alimentação, conversando, tirando dúvidas, respondendo vocês. Então, vai lá que eu vou ficar te esperando por lá. No Facebook também, se você não tiver Instagram, o Facebook é Rosiano Oliveira e o Instagram é arrobarosiano4548. Vou deixar aqui pra vocês na tela e linkado aqui embaixo no box de informações. Então, não tem desculpa, as dicas já estão aí. É só você seguir que vai te ajudar. E é isso, gente. Fique com Deus. Muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho